Só porque reclamaram eu vou de novo Alforrozinho Vamos cá Tiramos o frango que ele já está se desmanchando Está maravilhoso Vem cá Olha o caldo que ficou Nesse caldo vai receber o coentro Que eu mostrei no início do vídeo O coentro Vai receber Um pouquinho de sal Vai receber um pouco de extrato Eu estou usando meio pacotinho Meio pacotinho E vamos com o arroz Lembrando que o arroz não pode ficar Acima do líquido Vem para cá Outra dica importante Arroz parbolizado Todo o arroz já está dentro Dá aquela mexidinha Mexidinha Quando a panela Eu vou fechar agora Vou colocar no fogo Quando ela levantar a fervura A gente vai marcar 10 minutos E vai tirar do fogo E deixar descansar Ainda vedado Acompanha com a gente E vai tirar do fogo Tá Armada E vai tirar do fogo E vai tirar do fogo